Como um som pode modificar a vida do ser humano? Existe uma pesquisa, um pesquisador, isso é lá da Universidade de... Ah, é lá de New York. Fala que é Harvard. Mas é de outro, mas é da Universidade de lá. E eram dois pesquisadores. Um é um biomédico formado e tudo mais, PHD. E o outro, ele é um bioengenheiro musicista. Nossa. Ele é um cara, assim... E aí, qual foi a experiência que eles estavam fazendo? E eles estão fazendo e já tem artigo científico para isso, tá, gente? Eles começaram... Esse bioengenheiro musicista, ele pegou uma determinada frequência que quando essa frequência era exposta às células do coração, essas células conseguiam se modificar. E essas células se modificaram criando-se formas geométricas. E eles conseguiram perceber que a frequência consegue interagir tão fortemente que a pessoa pode deixar de ter, talvez, um ataque cardíaco, um problema ali no coração, reorganizando essas células através do som, através da frequência. Obviamente que o som é inaudível, digamos. Porque é algo... E é fácil da nossa faixa de captação. Tem sentido destacar uma coisa. Não lembro quem foi que veio aqui, porra. Que falou que existem sons que ficam no lugar. Você devia estar aqui. Você, eu tenho certeza que estava. Você não lembra. Que tem sons que ficam no lugar, vamos supor, de um sistema de fiação. Numa casa, vamos supor, que não está bem conectada, que emite um som que te faz sentir mal naquele lugar. Sim. Mas não é uma sensação ruim, disparada. Sim, sim, cara. Isso aí... Você não sabe o que é, mas... Vou dar um exemplo da fiação. Ou, por exemplo, uma continuação. Tipo, vai, como se fosse algo pingando no lugar, mas de uma outra... Não sei, cara. Meu, tem até teorias de conspiração que falam disso. Se a gente entrar também no tema agora, a gente vai ver. Não, vamos para o Pac, senão a gente vai... Mas depois você me lembra de falar disso. Não, não tento. Isso chama... Existe uma teoria que chama Ondas Harps. E tem a ver até com 5G. É, tem... Segura a mão aí que já a gente fala sobre isso. 5G que está... Vai estourar, vai estourar. Então, vem novidades. Eu não soube explicar, mas... É uma parada... Justamente você falou, tipo, você está aqui, vamos supor, aí tem uma lâmpada aqui. Sabe aquela lâmpada que está meio que em curto? Você não ouve o barulho, mas... É, você não está ouvindo, tipo, ela não está se... Mas ela causa em você um efeito. Emite algum som que modifica... Sim, é super plausível. Te deixa incomodado, vai. Sim, é super plausível. Aí você fala, ai, que energia ruim aqui. Porra, não, é aquilo que está te fazendo sentir mais. Porque tem níveis frequenciais de sons que o nosso cérebro não vai conseguir interpretar. Mas o nosso inconsciente, ele se afeta por isso. Uma vez eu vi um caso, uma reportagem, de uma menina que ela enxergava as frequências de som. Ela tinha, tipo, um X-Men. Paranormal? Paranormal. É, tipo, paranormal. Então, dependendo do som, ela falava, esse som aí é roxo. Ah, legal. E ela enxergava, pela frequência de som, a cor. Porque cor também é uma faixa de frequência de cores. Não, eu tenho até uma experiência bacana para fazer agora ao vivo. Posso fazer? Pode, pode. Antes de eu fazer essa experiência, deixa eu só mostrar o padrão de Vescapiça que o pessoal não conseguiu ver. É esse padrão aqui, ó. É esse peixinho aqui, ó. Tá vendo? Por que o pessoal usa esses adesivos aí no carro? Então, por causa que a maioria não sabe. Mas se remete ao lá, o pessoal que queria sair do, não, que queria sair dos romanos. E esse padrão significa Istos, em grego. Que significa Jesus Cristo, meu Salvador. Aí o pessoal, aí o que o pessoal fazia? Não, aqui é uma casa que a gente reza para Cristo. Aí eles desenhavam na porta. O peixe lá. Aí você estava passando e queria fazer uma oração, você entrava naquela casa certa. É que nem aquele, lembra daquele da fé lá, o símbolo? Não aquele que é o F e o E. Era um que era tipo um adesivo também da fé. Todo mundo usava aquilo ali, pensava que era... Não era aquele jandão-banda, alguma coisa do tipo? Não, não, era a fé mesmo.